Bem-vindos a mais uma edição do Azul e Branco. Na reportagem desta semana, vamos entrar no universo feminino do Futebol Clube do Porto. Sara Oliveira, Juliana Rocha e Diana Almeida competem de dragão ao peito e dão-nos hoje a conhecer a paixão pelo desporto e, em particular, pelo Futebol Clube do Porto. Futebol Clube No programa de hoje, calçamos as luvas e entramos no ringue com os boxers Juliana Rocha e Diana Almeida. Também vestimos o fato de banho e vamos para a água com a nadadora Sara Oliveira. Este é o Azul e Branco conduzido de salto alto e que vai entrar no universo da mulher dragão. Para já, fazemos uma pausa e vamos para a água. Em termos nacionais, eu sou o campeã nacional desde os meus 12 anos, eu não sei, já faz muito tempo, eu tenho 25. A madrana dizia que nós, para nos levantarmos àquela hora, só podemos ser malucos mesmo. Com 15 anos, um frio de rachar e toda a gente ali dentro da água, às 3 e meia da manhã, para fazer 4 quilómetros e depois ir para a escola, era só mesmo maluquinhos. Mas é aí que nós aprendermos a viver. Está pronto, para entrar na água. Aprendi a não crer tudo e acho que isso é a melhor coisa que eu aprendi para a minha vida. Não podemos ter tudo, mas podemos ter um bocadinho de cada. Então, aprendi a gerir estas coisas, se calhar às vezes sendo um bocado irreverente para os meus treinadores, porque às vezes precisava de me divertir um bocado ou precisava de estudar, mas eles têm que compreender, mas mais na parte da diversão e na parte de precisar de viver também a vida universitária ou de ir descobrindo as coisas que há fora da natação. Ficamos com mais uns quilinhos de peso, ou seja, aumenta o arrasto, vamos a nadar e a água passa aqui, mais ou menos arrasta. Temos dor, eu normalmente os três, mas às vezes usamos até os cinco. Todas as vezes que eu nado com a camisola do meu clube, eu sei o esforço que a sexa alimentação faz. Não sei do clube para nos manter ali, para nos dar os equipamentos. E isso pesa muito na hora de dar tudo e de ter aquela parte de agradecimento. Temos uma parte de agradecimento, temos a outra parte que é a nossa compensação, o nosso esforço tem que estar ali e tem que valer a pena e depois temos a outra parte do que podemos ter mais um bocadinho. Em média por treino, de seis mil metros a sete mil metros, seis a sete quilómetros. Por semana vai dar uma média de 50, 60 quilómetros. Eu própria diria que este desporto é uma grande seca, mas tem muita água envolvida por isso. Não, mas só quem vive e quem treina é que percebe. Eu falo e respondo a mim mesma. E se um lado da cabeça me diz, se calhar não vai correr bem, o outro tem que estar ali, não, vai correr bem, vai correr bem. E esse treino foi nascendo tanta prova sozinha e tantos acontecimentos. E é claro que a prova anterior nos vai dar mais experiência para a prova a seguir. Toques e natação são desportos diferentes, mas que no futebol do Porto e depois da demolição do estado das Antas, ganharam uma característica comum, a força para sobreviver. Eu sempre senti que, principalmente na piscina das Antas, que ali se vivia muito como um clube, porque nós convivemos com os atletas do basquetebol, com os atletas do... íamos ver os treinos do handebol, vimos os treinos do hockey patins. As equipas de basquete treinavam lá na piscina das Antas. Naquela altura os jogadores de futebol faziam as terapias ou as recuperações das lesões nas piscinas. Então, nós quase que conhecíamos e vivíamos todos o nosso dia a dia como um clube, aquilo era uma família. A minha casa sentia as trepidações das explosões todas na altura das construções do estado do Dragão e gostou-me um bocadinho ver aquilo tudo, porque eu já tinha tido grandes conquistas a treinar naquela piscina, já tinha muito boas memórias. E depois fazer a transferência para a piscina de Campanhã e ver que todas as modalidades se separaram muito, cada uma teve que encontrar a sua nova casa e perdesse um bocadinho aquele espírito. Foi nessa altura que eu senti mais que se tinha perdido ali uma família. Damos tanto ao clube, na nossa perspectiva achamos que damos muito ao clube, porque damos muitas vitórias, porque temos campeões nacionais todos os anos, porque é que não temos direito a mais um bocadinho? E esse mais um bocadinho é porque é que não temos direito a uma piscina. Eu já visitei o Dragão Caixa e nota-se ali que existia um espaço, pelo menos por baixo, sei lá, por baixo do viaduto, qualquer coisa assim. Aqui dava, eu penso sempre, aqui dava uma boa piscina, aqui dava uma boa piscina. Seja no ringo ou na água, estas mulheres são um exemplo de entrega, valor e dedicação a um desporto, a um clube. Seja com um Q.O. definitivo ou na última abraçada, o importante é estar de dragão ao peito. Sinto que os meus poros emanam o cheiro do cloro e entranha-se mesmo na pele. Por vezes dizemos que estamos fartos disto e às vezes é preciso fugir um bocadinho. Aliás, eu sei que com a minha licenciatura podia dar umas aulas de natação e não é assim tão difícil de assumir esse compromisso, mas já passamos tanto tempo na piscina e os nossos objetivos são diferentes. Dentro de uma piscina, eu não consigo entrar numa piscina se não for para treinar. Nas férias, ninguém me peça para entrar na piscina. Eu morei sempre em frente ao Estádio do Dragão, ao antigo Estádio das Antas. Ou seja, a vista do meu quarto sempre foi o Estádio das Antas, o Estádio do Dragão. E depois, aos seis anos, fui logo para as piscinas do Futebol Clube do Porto, as piscinas das Antas. Por isso, os meus pais são portistas, a minha irmã é portista, tenho uma família de portistas. Em frente, em toda a zona onde acontece o Futebol Clube do Porto em si, por isso, desde sempre que eu estou ligada ao clube e mesmo àquele espaço e àquela zona onde se vive mais o Futebol Clube do Porto. Estimando a ameaça Futebol Clube do Porto em si, Amém.